Gente, eu corri os olhos aí sobre, não sei se foi entrevista ou Lula escreveu para a Folha de São Paulo, alguma coisa nesse sentido. Eu quero dizer para vocês que eu li aquilo ali umas três linhas. Não li mais do que isso. Foi o suficiente para tirar o meu conceito. A Matrix está foda e a guerra híbrida continua a toda, sem dúvida. Cachorro comunista latindo. Então é o seguinte, deixa eu relembrar alguma coisa do processo de dominação que foi feito sobre o Brasil com auspícios e uso do PT, Lula inclusive ou exclusivo. Eu não sei se alguém é tão maquiavélico e tão merda de se deixar prender. Se bem que mesmo estando num hotel de luxo, porque ter um andar da Polícia Federal como prisão é um negócio meio estranho, mas tudo bem. É uma jabuticaba brasileira. Ou está preso ou não está preso. É um negócio meio surreal. Mas tudo bem, vamos às favas. Quando Dilma Rousseff assumiu em 2015 o segundo mandato, em pouco tempo ela destruiu a economia brasileira. A economia de base elevou a taxa de juros para estratosféricos 14,25. A esquerda toda ficou quieta porque a esquerda brasileira é dedicada a ONG, a direitos humanos, a defesa da maconha e a outras merdas e por aí vai. E a chamar as forças de segurança de fascistas, de canalhas, policiais de bandido e só. Acabou, acabou. É tudo rato de laboratório, é tudo hamster. Então é o seguinte, quando isso aconteceu Lula estava entre 11% e 13% de popularidade. Ou seja, Lula estava morto. Lula estava morto em 2015. Aí entra a obra genial da Guerra Híbrida. Trabalho sensacional, muito bem feito. A gente tem que respeitar. Nunca me enganou, mas... Aí começaram a aparecer as manchetes. Começou a aparecer o negócio. Lula denunciado por isso. Lula denunciado por aquilo. Lula é... Apartamento triplex. Começam a aparecer as coisas. Começam a aparecer as pontinhas dos icebergs, criados ou não, fantasiosos ou não. Inclusive num país igual o nosso, Onde vereador de município miserável tem 3, 4 fazendas, Tentar prender um presidente por causa de um apartamento triplex. Numa praia brega e decadente é ridículo. Haja vista o Fernando Henrique Cardoso, Que tem um apartamento de 60 milhões na Avenida Foque, Que é a avenida dos ditadores do terceiro mundo. É onde os ratos do terceiro mundo roubam e vão pra Paris. Aquilo lá é o ícone deles. Esse dinheiro foi... Foi surrupiado. Foi o... O genro dele que ele colocou... Na ANP pra saquear a Petrobras. Na época da venda lá do... Dos 37% de... De ações que o governo tinha da Petrobras. Aquilo saiu de comissão. Todo mundo sabe disso. Apartamento no Trump Tower. Tudo, tudo, tudo. Mas foram prender o Lula. Mas tudo bem. Por que foram prender o Lula? Foram prender o Lula porque eles precisavam dividir a oposição. Vocês vejam que a mídia, quando prende o Lula, Ao mesmo tempo. O que que faz? Era a manchete, era assim. Lula denunciado por triplex. Embaixo é o seguinte. Pesquisa mostra crescimento de Lula. Lula denunciado por sítio. Lula lidera pesquisas. Ou seja, é... O pessoal começou a inflar o Lula. E Lula pra cá, Lula pra lá, Lula pra cá. Denúncia em cima e inflação embaixo. Inflam ele embaixo e furam em cima. Porque a ordem é clara. Gente, coloquem o Lula em cima de tudo. Mas, pô, se você fizer isso, ele vai se eleger. Calma, a gente prende ele. Mas pode... Não. Ninguém vai reagir a porra nenhuma. O que poderia acontecer, dar errado, É o Lula dar uma de estadista. Dar uma de de gole. Dar uma de qualquer um desses da história. Sair fora do país. E encarar tudo. Dar uma de peron. Mas a gente sabe muito bem que o Lula não é disso. O Lula é de tomar a cachaçinha dele. Viver ali por São Bernardo do Campo. Ir pra aquele sítio brega. E pronto. O Lula tem essa cabeça aí. De morador ribeirinho do Rio São Francisco. A gente sabe muito bem que ele não vai fazer nada disso. Então, eles já sabiam tudo. E tinha os infiltrados lá dentro. Os agentes que estão dentro do PT. Até hoje lá dando as cartas. E assim foi feito. Lula é colocado como líder absoluto de todas as pesquisas. Trabalho excelentemente feito. Trabalho de primeiríssima. E agora é o seguinte. Só que revoltaram tanto o povo. Que o povo acabou carreando seus votos pra esse jumento que tá aí. Mas tudo bem. Não importa. Não importa. O importante era fraturar qualquer viés. Qualquer viés. Porque o viés do PT em que pese é um viés de esquerda. É um viés mais progressista. É um viés mais popular. E não era isso que o establishment queria. O establishment queria colocar alguém pior do que o FHC. Como colocar alguém pior do que o FHC depois do governo desastroso do PSDB. Que as pessoas esquecem. O povo tava mergulhado na miséria. Ganhando um salário mínimo de 40 dólares. Fodido. Quando o Lula chegou. O Lula é a falta de opção do povo brasileiro. O povo brasileiro não tem ideologia. O povo brasileiro vive de resultados e de desespero. Vota por pânico. Votaram no Lula por desespero. Deu certo, votaram de novo. Deu certo, votaram em quem ele indicou. Quem ele indicou foi levando a trancos e barrancos. Deu uma piorada, mas ainda conseguiu se reeleger. A hora que ela cai no desaba, eles correm pra outro santo milagreiro no desespero. E assim caíram no Bolsonaro. Bolsonaro tem tudo a ver com o Lula. Bolsonaro é um Lula da vida. O Lula ofereceu e entregou alguma coisa. O Bolsonaro não está entregando nada. Ótimo. O Lula conseguiu fazer quatro mandatos. O Bolsonaro vai fazer um. Mas daqui a quatro anos vem um amoedo da vida aí pra salvar a gente. Ou então o Dória. Que é maior patife do que o Dória. O Dória falando de corrupção é uma coisa linda. Maravilhosa. Merecia. Ele merecia um prêmio. O Oscar. É maravilhoso. Mas voltando pro Lula. O Lula é inflado, inflado, inflado a um ponto que a Globo era o seguinte. Lula bandido embaixo, Lula líder. Lula bandido, Lula líder. E por aí vai. E efetivamente o que fizeram? Botaram o Lula como líder em contexto de todas as pesquisas. E prenderam ele. Quando eles fazem isso, eles simplesmente destroem qualquer chance de um candidato progressista, um candidato daquele segmento todo, ganhar a eleição. Porque já há o rompimento. Inclusive eles conseguiram fazer uma divisão muito bem feita entre Lula e PT. Lula, 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 PT ruim, podre, mal, mal, mas Lula bom. Lula bom, PT mal. Lula bom, PT mal. Toma espelho. Toma espelho, filho. Toma conta de cores. Toma aqui. Olha vidrinho bonito. Toma. Lula bom, PT mal. PT mal, Lula bom. E por aí vai. E o PT comandado por uma xoudra, né? A turma do PT do Sul, que o PT do Nordeste consegue fazer um belo trabalho. Consegue carrear votos, consegue carrear a população por resultados, por trabalho bom e por não estar contaminado pelo Sul. Quer dizer, se bem que agora todo o governo do Nordeste é obrigado a carregar centenas de parasitas que saíram daqui e precisam de boquinha, né? Porque é, como dizia o garotinho, é o partido da boquinha. Todo mundo gosta de uma boca. Não tem como. Adoram. É a corrupção branca que eu falo. Não estão assaltando o cofre, mas todo mundo quer um empreguinho de 10, 15, 20 mil por mês pra poder ficar falando abobrinha, falando merda pelas esquinas. Então, o que que acontece? O projeto até não era eleger o Bolsonaro. Mas já que é o Bolsonaro, deixa. É melhor assim. É melhor um boneco desse de Olinda do que alguém como o Alckmin. No final das contas, é até melhor. E a Previdência é isso que nós já vimos aí. O Paulo Guedes está ali só pra isso mesmo. A missão do Paulo Guedes não é dirigir a economia brasileira. É aprovar essa... E ele está trabalhando magistralmente bem. Ele botou dois bodes na sala pra destruir a sala de estado cidadão. E daqui a pouquinho ele vai tirar um bode. Ainda vai deixar o outro. E o pessoal vai achar um grande negócio. Eu vou dizer até que ganhou. Vencemos. Dobramos. Porra nenhuma. Foi isso aí. Agora, aí, aonde vem essa entrevista? Essa entrevista é o plano B2. Mas, se tudo der errado, se tudo der errado, se o Bolsonaro conseguir ser tão ruim quanto a gente pensa que ele pode ser, mas eles ainda apostam que ele não pode ser tão ruim, se bem que ele já está batendo todos os recordes de impopularidade, pra quem não sabe. Ele está batendo todos os recordes de impopularidade, isso com três meses. Tem quatro anos ainda pra ganhar mais uns dez troféus. Pior isso, pior aquilo, pior aquilo outro. Mas, caminha bem. Então, o que que acontece? O pessoal já deixou o plano Lula como plano B. Plano B2. Gente, a gente tem que preparar um cenário pra soltar o Lula. Pra soltar o Lula, ele liderar. O Lula já riou as calças de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito no processo dele presidente. Aquela carta aos brasileiros, aquela vergonha aos brasileiros, aquele esqueçam o que eu falei ou escrevi do FHC, é reeditado na carta aos brasileiros. Só que o processo estava tão ruim e o Lula deu sorte, porque as nossas commodities, os nossos produtos explodiram no mercado internacional. O petróleo, que nós já tínhamos uma alta produção, explodiu no mercado internacional. Isso daí deu um impulso muito grande. Ótimo. O Brasil tem tanto dinheiro, tanto dinheiro circulando, que basta um pouquinho de moralização pra tudo dar certo. Só um pouquinho, não precisa de muito, não. Haja vista que a gente consegue pagar 42% de tudo que a gente arrecada de juros e a gente continua sobrevivendo. Aí agora vão matar os velhos, porque os velhos é que estão atrapalhando. Vão tomar. Porque é o seguinte, o negócio no Brasil é o seguinte, é aquela velha história. Olha, o cara que vai roubar e vê aquilo tudo e fala assim, ah, vou levar mais, tem tanto aqui. Não, eu vou levar mais, mas tá tão fácil que eu vou levar mais. Eu vou levar mais. Eu vou levar mais. Eu vou levar mais. E tá levando, e tá levando, e é o que tá acontecendo. Tá tão fácil. É tão fácil. Os caras acharam tão fácil. Aqui não tem nada. Aqui o povo se mata entre si. Os assassinatos acontecem nas esquinas, nas vielas, nas ruas, em tudo quanto é lugar. Homicídio aqui é a palavra do dia. Você nem deixa de tomar o cafezinho. Você nem deixa de tomar o cafezinho porque mataram um cara a três metros de você. Você simplesmente dá um pulo pro lado pra poça de sangue não manchar teu tênis. Só isso. Você não tá nem aí. Violência é o que não falta aqui. Só que não tem violência dirigida contra quem deveria ter. O povo é cordeiro. Você vê em outros países aí o negócio como é que pega. Vê o quadro aí da Venezuela, o que que aconteceu. Como lembraram bem aqui mesmo na coluna aqui, a Dilma desligou o telefone do Putin e mandou o Putin em Lavrov, a turma toda, tomar no cu. Porque ela sabia tudo. Sabia, claro. Os patrões dela estavam por trás. E o Maduro não. O Maduro encarou tudo. Estão sofrendo os venezuelanos? Estão comendo pão que o diabo amassou? Estão. Mas o bom deles tá no forno. Eles vão se dar bem. Eles vão sair por cima nisso aqui. E nós vamos sair destruídos. E o Lula tá sendo guardado como reserva. Porque se tudo der errado, solta o Lula. Bota o Lula como presidente, como qualquer coisa, junto com mais meia dúzia dessa turma aí. E a gente vai conseguir manter tudo isso aí. Porque vai ser a mesma coisa. O FHC destruiu. Pegou a Vale, pegou tudo. Destruiu tudo. Deu o Sivan pra Ration. Fez a merda toda. Saqueou o Brasil. Fodeu o Brasil. Tanto é que aquele escândalo do Banestado é a remessa de dinheiro roubado pra fora do país. Que o Sérgio Moro abafou junto com o PT. Junto com o Márcio Tomás Bastos e seus clientes paulistas. Que eram donos daquele dinheiro todo, do Banestado. Então é o seguinte. Os caras saquearam o Brasil. O que o Lula fez? Assinou embaixo e referendou tudo. E ótimo. Criou um ciclozinho ali. Um brilhareco. Um ciclo econômico de bolha. Que explodiu. Mas ótimo. Ninguém mais fala na Vale do Rio Doce. Ninguém mais fala nas privatizações todinhas daquele período. Tá tudo ótimo. Tá tudo muito bom. Beleza pura. Ótimo. E agora vai ser a mesma coisa. Eles vêm, destroem a Previdência. Fodem tudo. Fodem a vida do trabalhador. Botam tudo no cu. Se tudo der errado, vem o Lula e diz que vai mudar tudo. Vai fazer isso. Vai fazer aquilo. Vai aumentar o Bolsa Família. Blá, blá, blá. Cria outra bolha. Tá? E tudo que foi implementado por esse pessoal fica. Porque é lei. Pra eles não é lei. Eles mudam a lei a hora que eles querem pra mudar o que eles bem entenderem. Agora pra gente é lei. Tá? Pro nosso não. Pro direito do povo é lei. Isso é direito adquirido. O resto não. Destruir a Previdência não tem problema. Porque isso aí não é direito adquirido. Direito adquirido é só dos milionários. Dos ricos. Dos apaniguados. Dos bem-nascidos. Dos ungidos. Do pessoal do judiciário. O pessoal do judiciário, principalmente, o que eu tô falando é magistrado, tá? Não é operário, não é funcionário lá, não. Porque ninguém do judiciário tem direito a férias de 60 dias, férias em dobro, pagamento. Tem sim. Tem os QI, os cargos indicados. Que são indicados por esses mesmos. Então, é o seguinte. O Lula é a grande mudança preparada pra continuar tudo do jeito que está. Esse é o Lula. Esse é o retrato do Lula. É por isso que a imprensa, a mídia brasileira, não deixa o Lula em paz. Não enterra o Lula de vez. Não. Ele tem que estar sempre preso porque... Ele tem que ocupar esse espaço. Porque o medo é que alguém ocupe esse espaço. Pode ser Ciro Gomes? Pode ser outro? Não sei se Ciro Gomes... Será que Ciro Gomes está apto pra isso? Não sei. Ótimo. Votei nele. Votaria nele hoje de novo. Com certeza dentro do quadro que se apresenta aí. Mas tem algumas coisas dentro do comportamento dele no tabuleiro que não estão me agradando. Eu sou franco. Eu falo de forma reta. Eu não tenho um bico preso com ninguém. Eu não faço parte da folha de pagamento de ninguém. E se fizesse, também seria crítico do mesmo jeito. Se eu recebesse salário do Ciro Gomes... Ia falar a mesma coisa. Se ele não gostasse que me demitisse. Mas não. Eu não tenho nenhum contato com o Ciro Gomes. Nunca falei com ele na vida. A única vez que ele mencionou o nosso canal aqui... Foi uma menção automática. Ele nem lembra que falou aquilo. Porque foi uma amiga nossa que estava perto dele. Pediu pra ele repetir aquilo ali. E ele repetiu. Tanto é que nós até tiramos. Porque não tem sentido nenhum. Foi uma coisa de campanha. Aquilo ali ele falou pra dois mil. Pra quem pediu pra ele falar. Nós não temos contato nenhum. Não somos advogados de defesa dele. Dentro do quadro que estava aí... A gente apostou nele. Hoje apostaríamos de novo dentro do quadro que aí está. Se bem que com críticas e ressalvas. Críticas e ressalvas em relação a algumas posturas. Mas isso não quer dizer que a gente tem umbigo amarrado com ninguém. E se tivesse, a crítica também sairia. Porque umbigo a gente não amarra de jeito nenhum. Não tem esse negócio não. E Lula é mais um artifício. A mídia não deixa Lula em paz. Porque Lula é o plano B2. Não é nem o plano B. É o plano B2. Se tudo der errado duas vezes, tem o Lula pra segurar. Ele vem, faz outra carta aos brasileiros. Numa situação muito pior. Porque hoje ele está com a síndrome de Estocolmo. Fodida. Então, o que nós temos aí é um cara muito mais apaziguado. Muito mais pra baixo. Porque não fugiu ao quadro que a guerra híbrida, os gestores da guerra híbrida, os amigos do norte fizeram. Eles fizeram um ataque feroz contra vários países ricos. Países principalmente com petróleo. Porque eles ficam falando que ninguém precisa mais de petróleo. Que na Califórnia todo mundo vai andar em carro com catavento. Carros elétricos. Gente, deixa eu ensinar um negócio pra vocês. O carro elétrico, ele não é poluente a partir do momento em que a fonte, a matriz energética que criou aquela energia elétrica vem de uma fonte limpa. Se ele fez uma captação solar, é a mais limpa de todas. Porque a hidroelétrica não é limpa. A hidroelétrica, ela faz danos ambientais terríveis. Aquela represa Hoover, se ela fosse limpar, acho que é o Rio Colorado ali, né? Não estou recordado. Se for fazer a limpeza do assoreamento que eles criaram, é coisa assim pra 100 bilhões ou 150 bilhões de dólares. Só pra limpar aquele rio. E o passivo ambiental vai ficando pra trás. Então, nem a hidroelétrica tem isso aí. Tudo bem, não polui o ar, que é o principal da gente. Agora, causa danos ambientais. Só que não causa danos ambientais, realmente, é energia eólica e fotovoltaica. Essa daí não. Essas duas aí, você consegue energia totalmente limpa. Então, não adianta você andar com um carrinho elétrico, abastecido numa tomada, em que a energia foi gerada por uma unidade geradora a carvão poluente. Então, é muito melhor você usar um motor a gasolina extremamente sofisticado, com controle de emissão de poluentes, hoje, que é duas mil vezes mais eficiente do que era há 50 anos atrás. Nisso, nós melhoramos o mapeamento de injeção, o processo de catalisação e de emissão de gases. Isso daí melhorou muito. É um grande avanço que nós temos. E os Estados Unidos, mesmo com esse papinho que nossos carros andam a catavento, é tudo caô, é tudo conversa. Eles precisam de petróleo. Eles têm 4% da população mundial. Eles têm 3%, ou 4% da população mundial. E consomem 26% ou 25% da energia fóssil do planeta. Esse desnível aí mostra exatamente onde eles precisam roubar petróleo. E para isso aí, eles fazem qualquer coisa. Inclusive, soltou o louco. Até amanhã, se Deus quiser. E ele, com certeza, vai querer. Ou então, até a próxima edição. Porque eu não sei como é essa daqui, vai sair. Entendeu? E então, até a próxima edição. Amém.